E hoje eu apresento Seja Charme em Cia de Dança. Os artistas são Yves E. Blake, Brian McKnight e John Legend. A cultura Charme também existe em Brasília e tá pulsando. E olha que coisa bonita vocês vão assistir agora. E olha que coisa bonita vocês vão assistir agora. E olha que coisa bonita vocês vão assistir agora. E olha que coisa bonita vocês vão assistir agora. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.